Música Eu não aguento mais morar no mato Como assim? O cantar do galo me irrita Tem que acordar com o cantar do galo Que não suporta mais O cheiro de bosta de vaca, o seu cheiro Que tipo de mulher você é agora? Eu não aguento mais Eu vou embora Vou ficar na roça no meio do mato Não largo minha bota pra usar sapato Meu bem, eu te amo Mas desse jeito fica chato Respeita seu namorado Eu não aguento mais morar no meio do mato